Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News e vamos para a notícia de hoje. O apresentador Geraldo Luiz vem sofrendo com a morte do seu melhor amigo, o apresentador Marcelo Rezende, que nos deixou no mês passado vítima de um câncer no pâncreas que já havia se espalhado para o fígado. Geraldo Luiz, nesse sábado do dia 7, publicou várias imagens com o amigo Marcelo Rezende e revelou a saudade que vem sentindo do jornalista e apresentador que deixou fãs e saudades por todo o Brasil. Geraldo Luiz colocou Ah, se tivesse remédio para saudade, iria comprar um lote que durasse minha vida, mas meu melhor remédio será as melhores lembranças de um irmão que agora está no céu. Nossos sábados eram incríveis. O que eu peço a cada um de vocês, que não parem as orações para a luz na alma no nosso querido e eterno Marcelo. Escreveu Geraldo Luiz completamente emocionado. Os fãs deram uma força para o amigo. Eu volto a qualquer hora e eu fui.